Música Independente do produto ou serviço ofertado, o profundo conhecimento dos desejos da clientela é o ponto de partida para qualquer estratégia de marketing bem sucedida. Na edição de hoje de nossa série especial sobre o marketing no agronegócio brasileiro, nós vamos conversar com especialistas no tema Quando o Assunto é Pesquisa de Mercado. Até pouco tempo atrás você perguntava para o fazendeiro, ou falava sobre marketing com o produtor, mas não, marketing aqui para mim não faz muito sentido. Hoje está começando a fazer um pouco mais de sentido. Claro que ele não tem controle no preço, mas ele tem um certo controle na forma que ele comercializa. E é interessante ver o seguinte, que o pessoal está começando a falar que faz marketing, porque ele fala assim, a partir do momento que eu tenho lá uma porteira, na porteira da minha fazenda, eu coloco a minha marca ali em cima, e essa marca eu faço um negócio talhado, bonito, colorido, com o nome da minha fazenda, eu já estou fazendo marketing, porque eu estou desenvolvendo uma marca. Que aqui é uma unidade produtiva, que produz commodities agrícolas, mas que tem uma marca ali no teto. Então essa consciência está sendo interessante, e a gente está percebendo isso em salas de aulas, em MBAs pelo Brasil inteiro de agronegócio. Se nós compararmos a atividade de marketing rural no Brasil com outros países, eu diria que o Brasil está bastante bem desenvolvido em algumas áreas. Eu diria que a parte de comunicação e a parte de posicionamento de produtos, o Brasil é referência. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em diversos projetos internacionais, e tanto os profissionais quanto o trabalho aqui desenvolvido nesses dois pontos específicos é referência global. Eu diria que a gente está evoluindo rapidamente para a questão de marketing de relacionamento, mas em alguns pontos a gente ainda tem bastante para aprender fora. A falha está indo em conhecer o produtor rural, que é o elo, não é o elo, é o ponto central dessa cadeia toda. Então eu acho que entender melhor o que ele quer para poder atendê-lo melhor é fundamental para todas as empresas hoje. Tanto do antes como pós fazenda. Estamos em Valinhos, interior de São Paulo, para conhecer o trabalho realizado na subsidiária brasileira de uma das maiores empresas globais de inteligência de mercado na área do agronegócio. A Clefant desenvolve um trabalho muito forte de geração de informação estratégica. Dentro do processo não só de marketing, mas de inteligência competitiva, tem uma demanda muito grande por informações estratégicas de diversos tipos. A Clefant atua muito fortemente como geradora de informação estratégica para tomada de decisão e atua forte em quatro, cinco segmentos, que são defensivos, sementes, que praticamente é um mercado só hoje, a parte de máquinas e de produtos veterinários. Esses são os quatro principais mercados onde a Clefant atua e basicamente com informação sobre o mercado, sobre o uso de produtos, percepção de valor, força de marca e assim por diante para a tomada de decisão assertiva, para ajudar as empresas a errar menos, otimizar retorno e ampliar a satisfação dos clientes. Agora que conhecemos um pouco desse universo, nosso próximo destino é a cidade de Montemor, também na região de Campinas. Nosso objetivo é acompanhar um dos colaboradores da empresa no trabalho de coleta de dados em uma propriedade rural, para saber como esse trabalho é feito e como o produtor é beneficiado. A pesquisa Painel AMI se dá através de uma elaboração, de uma mostragem, onde identificamos as maiores concentrações de área da cultura. Através disso, o entrevistador vai a campo, procura o entrevistado, é perguntado a ele se ele deseja participar da pesquisa. Após a coleta, é feito todo um trabalho de checagem. Primeiro a gente faz as ligações de veracidade para ver se realmente foram feitas as entrevistas. A gente liga para o agricultor, ele dá um retorno falando que foi feito. Temos todo um procedimento também, depois da entrevista, de entregar um brinde ao produtor. Isso também é perguntado. A partir disso, a gente começa a trabalhar com toda a parte de checagem técnica, onde a gente vê realmente se o que foi dito pelo agricultor coincide mesmo com o que é recomendado pela indústria. A partir disso, são construídos bancos de dados e planilhas que são interpretadas pelo pessoal de atendimento ao cliente, que trabalha diretamente com as indústrias de defensivos ou de sementes. E eles testem análises de evolução, de histórico e de tendências de mercado em relação a produtos, empresas e novas variedades. É muito importante para o produtor esse tipo de pesquisa, porque a cléfica é um meio de comunicação que coleta as informações no campo e leva direto para os canais responsáveis que vão usar essas informações em benefício do produtor. com essas informações captadas no campo, fica mais... é uma forma de comunicação mais rápida, né? Que a gente consegue informar a indústria e todo mundo se beneficia com isso. Bom, nós chegamos ao final de mais uma reportagem da nossa série especial sobre comunicação e marketing no agronegócio brasileiro. Mas na próxima edição, você confere iniciativas na aplicação de ferramentas de marketing no agro que deram muito certo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto